Neste mês, Divinópolis vai ganhar um novo teatro. Já está quase tudo pronto. Vamos conferir. Os atores ensaiam várias vezes por semana para conseguir decorar as falas e se preparar para as peças. Vamos tentar convencer o senhor Lourival a sair pacificamente, sem colocar em nele. E como você vê isso, Vigília? A situação lá fora está caótica. No palco, Tata Máximo se sente em casa. Ele começou a atuar quando ainda era criança e é um apaixonado pelo teatro. O teatro, para mim, na verdade, ele significa literalmente a minha vida. O teatro foi o que me tirou da depressão várias vezes e é o que salva a minha vida todos os dias. Os atores fazem parte da companhia Milton Costa, uma das mais tradicionais de Divinópolis, e que se prepara para inaugurar um novo espaço teatral em Divinópolis. Nossa ideia é que ele seja um novo fomento à cultura aqui de Divinópolis e região. É que ele seja um ponto boto-cultural que fomente, forneça a cultura para muita gente. Ele está em fácil acesso porque ele está no centro da cidade. E aqui a gente está com uma capacidade de 170 lugares, só que a nossa arquibancada com as cadeiras vira também arquibancada, o que cabem ainda 230 pessoas. Estão sendo feitos os últimos ajustes para a inauguração do novo teatro da companhia Milton Costa. Quando estiver pronto, várias atividades vão ser realizadas aqui. Os meninos fazem as aulas aqui nesse espaço. Além disso, a gente já tem os projetos pré-escola, que a gente faz projeto de teatro lúdico educativo para as escolas, tanto infantil quanto para adolescente. A gente vai trazer as apresentações da companhia Oche Através para aqui. A gente vai já estar organizando de trazer apresentações de fora. E a gente está com vontade de criar aqui, aqui no espaço, um clube de comédia com stand-up improviso, convidar o pessoal de fora para vir aqui, o pessoal se divertir. A gente está muito empolgado, os alunos estão muito empolgados também. A gente acredita que isso aqui vai conseguir mudar a realidade cultural da cidade. O espaço vai abrir as portas em breve e o público é sempre bem-vindo. A gente abre o teatro agora dia 17 de agosto, às 20 horas, no espetáculo que vai ser uma estreia totalmente novo, que é o Peito do Pé do Pedro, que é um dos primeiros dramas da companhia. Ele está muito bonito, muito bem feito. Os pais que estão assistindo os ensaios, estão acompanhando, estão adorando. Que ele vai ser protagonizado pelos nossos alunos da escola. Que legal, hein? Parabéns ao pessoal todo aí, porque a gente sabe que é uma luta muito grande para que tenhamos mais espaços, principalmente para a cultura, para o teatro. E é muito bom a gente trazer esse tipo de notícia também. Eu sempre falo e ressalto, no Alterosa Letra também tem espaço para notícia boa. Inauguração do novo teatro e detalhe, os ingressos também, né? A primeira peça. Para você que quiser mais detalhes, basta você acessar as redes sociais aí da companhia. Tem o Instagram, arrobaescoladeatoreshc. Instagram, arrobaescoladeatoreshc. Entra lá então. Tem todos os detalhes, né? As informações, como você pode adquirir o ingresso. E vá lá participar desta grande inauguração, dia 17.